Olá, é maravilhoso a gente estar se encontrando para viver aquele conselho da doce Virgem Maria nas bodas de Caná. Façam tudo o que Ele, Jesus, vos disser. Quando nós meditamos a palavra, nós estamos fazendo o que Jesus nos pede. Sim, hoje, de um modo muito especial, o Evangelho vai nos apresentar Jesus, caminhando e chamando os seus primeiros discípulos. Jesus também quer caminhar com você, comigo e com todos nós. Permita que a palavra de hoje seja realmente uma palavra para fazer com que você sinta Jesus. É aquele que nos alimenta, fortalece a nossa fé e nos guia pelos caminhos da vida. E obrigado a você, meu querido e minha querida, que tem compartilhado o Evangelho do dia com seus familiares, seus amigos, nos seus grupos. Muito obrigado mesmo. E você que está me acompanhando pelo YouTube, se ainda não se inscreveu, inscreva-se. Coloque ali também o seu like e você, nas outras redes sociais, não esqueça de colocar também o seu curtir. Peçamos o Espírito Santo. Deus maravilhoso, sem o Espírito Santo a tua palavra é letra morta. Rega-nos com este poder do alto e dai-nos a posse da palavra que agora vamos meditar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus. No capítulo 4, versículos de 12 a 23. Quando, pois, Jesus ouviu que João fora preso, retirou-se para a Galiléia, deixando a cidade de Nazaré, foi habitar em Cafarnaum, à margem do lago, nos confins de Zabulon e Neftali, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías, a terra de Zabulon e de Neftali, região vizinha ao mar, a terra, além do Jordão, a Galiléia dos Gentios. Esse povo, que jazia nas trevas, viu resplandecer uma grande luz e surgiu uma aurora para os que jaziam na região sombria da morte. Desde então, Jesus começou a pregar, fazei penitência, pois o reino dos céus está próximo. Caminhando ao longo do mar da Galiléia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, que lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. E disse-lhes, Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Na mesma hora, abandonaram suas redes e seguiram Jesus. Passando adiante, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, seu irmão João, que estavam com seu pai Zebedeu consertando as redes. E eles chamou-os, e eles abandonaram a barca e seu pai e o seguiram. Jesus percorria toda a Galiléia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino, curando todas as doenças e enfermidades entre o povo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que evangelho poderoso que nós acabamos de ouvir. Primeiro, nós vemos aí a mensagem de Jesus no evangelho, a mensagem central que deseja impactar, que deseja nos atrair e nos levar para o coração de Deus. E como é que nós entramos neste caminho? A palavra de Jesus que nos diz, fazei penitência, isto é, convertei-vos. Significa abrir o coração, ouvir a voz de Deus, e deixar que esta voz nos desperte, nos convença a um de nós temos entristecido a Ele, Deus Todo-Poderoso, através do pecado. Mas ao mesmo tempo, não deixar que esta consciência do nosso pecado nos faça lamentar. Não. Mas nós, neste momento, sentimos tristeza pelo pecado, mas ao mesmo tempo, experimentamos a misericórdia de Deus, que vem para nos perdoar e nos encher com a força do Espírito Santo. Por isso, é muito importante a segunda parte deste evangelho, que nos mostra Jesus caminhando pelas praias da Galileia. e Ele encontra ali Pedro e André, Tiago e João. Ele passa pela vida destes homens como Ele passa pela nossa vida. Por exemplo, neste momento, Jesus está passando pela sua vida. Jesus está olhando nos seus olhos como olhou nos olhos daqueles homens. e Jesus está repetindo a mesma palavra. Segue-me. Segue-me. O que é que fizeram aqueles homens? Deixaram as suas redes e seguiram a Jesus. Este é o caminho da conversão. O caminho da conversão é tanto para aquele que está afastado, para que possa voltar, para que possa reencontrar Deus, para que possa realmente descobrir este tesouro que Deus colocou à nossa disposição na pessoa do Seu Filho Jesus e que Ele deseja que jogue em nossa vida. Mas a conversão é também para nós que estamos na igreja. E muitos santos chamam este momento de segunda conversão, desinstalar a gente da rotina, do costume, de muitas vezes a gente estar na igreja, mas nada a ser transformado em nossa vida. Repare, Pedro e André, Tiago e João, ouvindo a palavra, eles seguiram a Jesus. É aquilo que este Evangelho deseja despertar em nosso coração, seguir Jesus. E este seguir é abrir o coração para Ele, mas ao mesmo tempo, não esquecer, eles se tornaram discípulos. O discípulo é aquele que aprende do seu Mestre, é aquele que traz o seu Mestre Jesus vivo em sua vida e é aquele que compartilha, espalha, fala com alegria, com esperança de Jesus para que outros também sejam alcançados. E aí então, quando nós vivemos com ardor, com coragem, a nossa fé, acontece aquilo que nós ouvimos aqui no final do Evangelho. Aqui em Mateus capítulo 4, versículo 23, Jesus percorria toda a Galiléia, ensinando nas suas sinagogas, pregando o Evangelho do Reino, curando todas as doenças e enfermidades entre o povo. Este é o efeito da palavra. Você neste momento está sendo curado no Espírito para que tenha a fé viva. Nas suas emoções, se você estava triste, chorando, desanimado, para encontrar a paz, a coragem, a esperança. Você está sendo curado no seu corpo, sim, a palavra de Deus é Jesus. Então você não tem que ter medo de aceitar esta cura também no seu corpo, a cura para a tua família, pelas pessoas que você está intercedendo. Sim, é importantíssimo descobrir. Ser cristão é experimentar Deus em ação pelo poder do Espírito Santo. Deus maravilhoso derrama sobre todos nós aquela mesma luz do Espírito Santo que veio sobre estes primeiros discípulos, que nós também permaneçamos firmes, Senhor, neste caminho que é o caminho de Jesus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Este evangelho fez bem para você? Compartilhe com seus familiares e amigos, porque Jesus está vivo. Você crê? Deixe um comentário.